Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui fora do nosso canal. Gente, hoje eu tô aqui na casa de uma amiga, né? Amigo do meu filho, ele trouxe na casa da mãe dele. E ela tem umas orquídeas aqui, umas plantinhas. E resolvi filmar pra mostrar pra vocês. Então, vou começar aqui por essas falianopes que ela tem, gente. Olha, que coisa mais linda. Já tá com a arte floral. Ó, tá bem bonitinha. Olha, ela cuida bem bonitinho. Olha, coisa mais linda. Aqui também, ó, tem essa falianopes que tá também com essa arte floral bem bonita. Ela tem algumas plantas aqui, ó, calanchoeita. Eu vou mostrar tudinho pra vocês aos pouquinhos, tá? Ó, essa plantinha aqui. Ela tem bastante plantinha, gente. O cantinho dela. Aqui tem umas suculentas, né? Tem umas calanchoeia aqui também, ó. Só que como fica aqui no tempo, o frio, né, que teve esses dias, ó, queimou. Mas tá bem bonitinha. Tem 11 horas, né? Aqui tem as violetas dela, gente. Olha, que coisa mais linda. Ela falou que tem muito tempo essas violetas. Ela faz muda com as folhinhas. Mas com a geada que teve, ó, olha só. Ela esqueceu de colocar pra dentro, né, no lugar coberto. Deixou aqui, ó. Olha só. O frio queimou toda, gente. Tá bem queimadinha. Bem queimadinha mesmo, ó. Tem umas que tá mais queimadas, outras não. Olha essa aqui, linda. Tá vendo? Tem essa calanchoeia. Bem bonitas. Ali eu vou mostrar pra vocês, ali, umas orquídeas que ela tem numa árvore ali, bem bonitinha. Eu não sei o nome, tá, dessa orquídea. Mas vou mostrar pra vocês, tá? Só um minuto. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Não sei que orquídea que é. Não tô lembrada. Não sei se é uma lodgese. Não sei, gente. Mas olha só que coisa mais linda. Deu duas flores, né? Ó, ela tem alguns dendobrios aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá com botão. Tem aqui com botão também. Tem sempre umas plantinhas aqui, olha. Bem bonitas. Tem essas aqui, ó. Olha só. Essas aqui, que coisa mais linda, ó. Tá numa árvore que ela plantou. Ó, aqui tá cheia, ó. A espatinha, ó. Logo, logo vai abrir. Tá com a espata seca, tá vendo? Mas tá cheia de botão dentro. Tá bem bonita. Ó. Essa daqui também tá com botão, ó. Aqui dentro. Tá linda demais. Ó. Bem... Essa aqui é um síndio, né? Um síndio. Essa aqui eu não sei qual que é que ela amarrou aqui. E essa daqui também eu não sei qual que é, ó. Tá sem identificação. Mas tá bem bonita. Ó. Bem bonita mesmo. Agora essa daqui, depois eu vou ver se ela me manda foto dessa daqui pra me ver. Que tá com os botãozinhos. Logo, logo vai abrir. Ela tem esse espacinho aqui. Aos poucos ela tá arrumando, né? Tem pé de café. Mas, ó. Os dendobrios. Tão tudo aqui. E olha só que coisa mais linda, gente. Eu tinha que filmar pra mostrar pra vocês, né? Olha só. Aqui também tem uma horta que ela faz. Né, ó. Tem uns pés de couve. Tá vendo? Tem, ó. Hortelã. Gente, tá bem bonitinho. Olha aqui a hortinha dela, né? Vim conhecer. E tô apaixonada, né? Já tô filmando já aqui as orquídeas. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Mexer com terra, né? Ter um cantinho assim pra você plantar as suas coisinhas é bom demais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quis mostrar aqui pra vocês. Olha, bastante tomatinho. Olha isso aqui, se eu não me engano, é crista de galo. Se eu não me engano. Olha só, gente. Que lindinha, ó. Bem linda, né? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das plantinhas dela. Eu gostei, tá? Então, fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e ele arde querer. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.